Música Cerca de 50 taxistas pararam hoje o centro de Manaus no fim da manhã. A manifestação foi contra multas de trânsito indevidas, segundo eles. Os taxistas fecharam a avenida 7 de setembro. Ninguém passava. Cerca de 50 táxis foram estacionados na via. Em frente ao colégio estadual, confusão. Os taxistas estavam revoltados com agentes do Manaus Trans. A manifestação causou muito transtorno. Um longo congestionamento se formou na avenida Getúlio Vargas, nos dois sentidos. Os motoristas chegaram a sair do carro na tentativa de entender o que acontecia. O protesto durou 20 minutos. É todo dia isso. Nós trabalhamos no mês de dezembro, para janeiro estar pagando multa. Desnecessário. Depois de muita negociação, eles liberaram a avenida. Causou um transtorno, mas tivemos que vir aqui para negociar, conversar com eles. Eles achavam que estavam certo, não estavam na maioria, mas eles compreenderam que na conversa a gente consegue um acordo e foi o que aconteceu. A reclamação dos taxistas é que, como o lado direito da avenida 7 de setembro foi liberado para estacionamento, eles não têm mais onde parar para fazer o desembarque e o embarque de passageiros e que, por isso, estariam sendo multados. Com o lado direito ocupado por carros, eles acabam parando em fila dupla. E são em situações iguais a essa que alguns dizem ter sido multados. A categoria vai reunir com o Manaus Trans para tentar resolver o problema. É, e a corrida de táxi está mais cara. O preço, como em todos os anos, aumentou 35% e é previsto em lei. É a bandeira 2, o dia inteiro, para garantir o 13º salário dos taxistas. Pegar um táxi em dezembro vai custar mais caro. E Dona Gil Cirema, que paga em média 15 reais pela corrida, já se prepara para o aumento. Com certeza. Não sei quanto, né? Vou ver agora. Agora, de segunda a domingo, será a bandeira 2. A tarifa vai sofrer um acréscimo de aproximadamente 35%. O valor que antes era de 2,40, bandeira 1, pode chegar a 4 reais por quilômetro rodado. E é garantido por lei. Isso é feito todos os anos no mês de dezembro. Então, se hoje, uma corrida que pagava 10 reais, vai dar 13 reais, 13,50. E isso é o décimo do colega. Todo trabalhador, ele tem o décimo dele. E por que não o taxista também não ter esse direito? Este militar vai pagar até 10 reais mais caro pela corrida de táxi. Mesmo assim, aprovou a medida. Eu acho um direito deles também, de ter um décimo terceiro no segundo, cobrando uma bandeirada a mais. Para seu Ernesto, taxista há mais de 30 anos, esse acréscimo sempre faz a diferença na ceia de Natal. É um direito adquirido dos taxistas. Eu acho que não é nem uma normalidade. É um meio de complemento da nossa renda, que está um pouco devasada, né? Porque já tem muitos meios de transporte coletivo na cidade. E isso já dá uma ajuda para tirar essas perdas. Já outros motoristas acreditam que isso pode diminuir o movimento nesse período. E que outras ações deveriam ser feitas. O consumidor já não aguenta mais, meu irmão. Todo ano, todo ano, tem que tirar do bolso do consumidor o aumento. O acréscimo será somente nesse mês de dezembro. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, os valores voltam ao normal. E na madrugada dessa terça-feira, o motorista perdeu o controle do carro e caiu em um engarapé na Avenida Brasil, na Compensa, zona oeste da capital. Parte do carro ficou destruída. Segundo testemunhas, o condutor, identificado como Paulo Sérgio, estava alcoolizado. Ele ficou ferido na queda e foi encaminhado ao hospital 28 de agosto. Um velho problema. No fim do ano, a procura por passagens de ônibus aumenta, mas o único terminal rodoviário da capital continua sem estrutura para atender os passageiros. O jeito é esperar deitado, já que o embarque deve demorar. Esta família veio de Manacapuru e vai para Boa Vista. A gente está aqui desde 5 horas da manhã. Esse lugar aqui não é confortável para a gente, né? Eu estou com duas crianças, está aqui elas duas. E eu já estou com pena delas, sabe? Este homem veio com o neto para a rodoviária. Eles pretendem ir a Manacapuru. Só que foi impedido porque só trouxe a carteira de vacinação da criança como documento. Sempre ele vai comigo e sempre esse documento é válido. E agora ela me amarrou, a jovem que está aí vendendo as passagens. A fiscalização no embarque de menores é uma das poucas coisas que funcionam por aqui. A rodoviária está abandonada e não é de hoje. Como não tem ninguém responsável pela limpeza da rodoviária, principalmente dos banheiros, uma estratégia dos comerciantes para poder trabalhar em um lugar limpo foi se juntar. Eles fazem uma cota para comprar o produto de limpeza e se revezam no serviço. A Maria vai ter prejuízo, precisa fechar o comércio toda vez que vai limpar o banheiro. A gente que limpa, no final de semana eu limpo, aí tem outras pessoas durante a semana que vem e faz a limpeza. As reclamações são muitas. A central de atendimento ao turista está fechada. A agência de transporte terrestre também. O segundo andar, onde antes funcionava a SMTU, agora está abandonado. Apesar dos problemas, os agentes de viagem tentam suprir as dificuldades com o atendimento. Infelizmente, a gente não tem uma rodoviária adequada para recepcioná-los, mas pelo menos com trabalho, dedicação, vamos fazer o possível para que isso venha a ocorrer de uma maneira bem satisfatória para todos eles, entendeu? A rodoviária passou por uma pequena reforma na época da Copa, mas foi superficial e está longe de ser ideal para quem usa. O único terminal rodoviário de Manaus atende mais de 20 mil passageiros por mês. A SMTU, ligada à Prefeitura, diz que a responsabilidade é do governo do Estado. Caso venha para ser infra, nós vamos ter que primeiro fazer um levantamento, verificar a utilidade daquele prédio, se todo aquele tamanho necessário, incrementar, reestruturar, dotar de pessoas para que possam fazer a gestão daquela rodoviária, para que nós possamos realmente fazer um trabalho condizente com o que é feito pelo governo do Estado. Enquanto o impasse não é resolvido, a situação da rodoviária de Manaus fica cada dia pior. Veja a seguir, taxa de mortalidade infantil diminui no Amazonas, mas ainda é uma das maiores do país. E mais, produtores do município de Maués querem atingir safra de mil toneladas de Guaraná por ano. A gente volta já.